Depois aparece tudo ali, as caretas vocês fazem. Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a família Coresma e o que é que estes bacanas vão fazer hoje. Hoje vamos, como dissemos naquele vídeo dos vegetarianos, dos veggies, dos hambúrgueres, o que é que faltava aqui? Faltava o QFC, que havia dizia, tem de experimentar o QFC, o QFC é bom e não sei o que dizer mais. Bom, fomos aqui a nossa cidade onde nós moramos e comprámos os produtos todos que eles tinham veggies, do QFC, não sei se vocês sabem a história do QFC, mas se não souberem vão pesquisar e leem porque é bastante interessante, bom, então o que é que nós comprámos, comprámos um hambúrguer vegetariano, entretanto comprámos aqui um rapzinho, isto é, como é que chama? Mariana? Calma que eu vou ver. 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 Ah, trouxemos aqui da outra vez, não trouxemos no McDonald's, mas desta vez trouxemos os tenderzinhos vegetarientes vegetarientes, olhem aí. O rap chama-se veggie twister rap ALC. ALC é do que? E o que é? All inclusive. All inclusive. Estou tendo visto nada do TLC e agora ela está a dizer TLC. Entretanto, compramos aqui duas saladinhas destas para acompanhar e a tal batatinha frita que já passou ali pela air fray e que estava a ficar assim e já não estava muito crogante. Bom, vamos a isso? Vamos lá começar. Começaste pelo o quê? Então começamos com hambúrguer. Vamos lá, com hambúrguer. Bora, 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 bora. Bora. Bom, aparentemente... Parece carne. Bem, tem melhor aspecto que a do McDonald's. E cheira. Parece coisa, parece frango. Cheirem lá. Parece muito frango. Ah, cheirem lá. Pelo menos no carro vinha um cheirinho muito bom. Não vinha? É muito bom. É? Vou provar. É bem da boa. É muito boa. Gostou aqui, Matilde? É boa. Por acaso? É boa? Se eu comecei, se eu não sabia que a carne seria outra coisa. É melhor que a do McDonald's. É? Para mim é. Tem aqui, é o queijinho derretido, não é? Por cima. Ou a maionese ou o molho. É uma cena qualquer. Eu gosto de queijo. Tem molho e tem queijo. Olhem. Olhem. Parece mesmo frango. Molho, queijo, salada. Boa. Entretanto, vamos dar aqui a volta a uma cervejinha de marabujá. Olhem aí. Que encontramos ali no supermercado onde nós vamos. Deve ser bacana. Deve ser boa. Olhem. 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 Olhem se gostas. É boa. Tu gostas tanto de marabujá? Gostas de marabujá? Gostas de marabujá? Não é má? É fresquinha, não é? É uma cerveja de verão, não é? Tipo, aqueles apreciadores de cerveja não sabem se é aquela cerveja forte, não é? Pois. Mas, por exemplo, para mim é boa. É tipo o summer speed, não é? É do género. Do género, não é? É uma bebida assim meio verão. É. Eu gostei. A Malina vai dar aqui. Vai abrir a saladinha para a gente... Temos de comer alguma coisa saudável, não é? Olhem. Meio tanta coisa, tem de beber alguma coisa saudável. Olhem. Não. Mas agora por saudável. Agora por saudável. Claro. Vocês sabem há quanto tempo é que a família Quaresma não ia ao KFC? Ainda por acaso chegámos lá e estávamos a dizer. Mariana. Desde que fomos lá... Desde que fomos a Portugal, mas não foi este ano. Há dois anos. Há dois anos. Quando estávamos a chegar ao parque de estacionamento, e estávamos a lembrar-nos da última vez que fomos lá. Há dois anos viemos a Portugal, não é? Ainda não tínhamos o canal nem nada. É verdade. E dissemos assim, olha, não temos nada feito, vamos aqui comer um frango. É porque às vezes, o KFC sabe bem, não é? Real. Mas ou três vezes, a gente vem lá e fica cheio de gordura nas mãos, na boca. Aquilo não sei. Ou tipo óleo não está bem quente. Ou já está muito. Ou já é enriquecido. 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 A Malina nem diz nada. É só comer. É só comer. É só comer. Estou a comer salada. Ah, a saladinha. Não está a comer? Salada. Vou provar agora. Eu gosto dessa salada. A Matilde já vai lá. A Matilde já deu a primeira dentada. Olha por dentro. É bom. Eu gostei. Estás de manhã? Estás de manhã? Estás de manhã. Estás de manhã. Estás de manhã. Eu vou provar. Vou dar aqui com aquele molho do Blackout. Isto é ketchup. Gostaste mais do wrap ou do hambúrguer? Estás de manhã. Também gostei mais do hambúrguer. Parece que é mais... Como é que diz? Soft cake. Mais assim, uma comidazinha. Eu acho que o problema do wrap é isso que não me estás a dizer. O hambúrguer fica mais seco. Tem menos molho. Tem menos salada. Acho eu. A hambúrguer tem a salada. Tem o molho. Tem o queijo. Precisava aqui se calhar de um bocadinho mais de molho. Parece que é só a carne com o pão. Este... Olhem. Eu gostei mais do hambúrguer. Mas eu estou a comer... Não estamos a comer esse, não é? O hambúrguer é melhor. Apesar... Dos ingredientes são basicamente a mesma coisa, não é? Uhum. Já. Mas tem a ver com o pão. Ah! E tem aqui... O hambúrguer tem aquele molhozinho extra. Já. E parece que sabe mais... Hum... Melhor. Assim. Parece que sabe mais melhor. O wrap fica mais seco. Acho eu. E esse pão é mais... Hum... Não é tão fofinho, né? Não é tão... Fofinho. Fofinho, né? É. Olha lá. Parece que fica mais... Dijo. Sou eu que sinto? Ou isto tem tipo de pimenta ou... Eu também. Tem. Tenho, tem? Pimenta é do quê? É. É assim no finalzinho. Assim... É. Não é assim tão forte, não é? Não é assim tão forte. Eu não senti. Eu meti aqui o blackout. Olha aí. Blackout. O blackout é bem mariana. Isto não pica nada, é isto? Mas é o quê? De pimenta preta ou de... De piripiri? Pimenta. A hambúrguer pode experimentar. Olha, vamos aqui aos wraps. Trouxemos aqui aqueles... Molhozinhos da... Aqueles... Coisas, né? Os wraps ou os... Tenders. Os tenders. Os tenders. Olha, isto aqui é de coisa. Son of a f***. Isto é de quê? Mostarda, não? Não, isto é de... É curry cream. Isto é de quê? Too hot for you. Too hot for you. Ah, este é para ti. Achas? Isto não pica nada, mano. Tá difícil, hein? Não consegue, não. Não consegue, não. Não consegue, não. E o bobs? Não consegue, né? Eu vou-vos contar uma história engraçada, não é? Que se passou connosco há vinte e tal anos. Vinte e dois anos. Vinte e dois anos. Fez em janeiro, vinte e dois anos. Fez em janeiro, vinte e dois anos. A Malina estava grávida da Bia. Dois. E nós viemos à Alemanha. Viemos conhecer isto e tal e não sei o que sei a mãe. Ela estava grávida da Bia. Foi logo a senhora de Natal. Viemos cá. Bom. E eles moravam, na altura, ao pé do QFC. Não é? Houve um dia que eu ouvi a Malina dizendo assim. Olha, vamos. Eles não estavam em casa, trabalhavam o dia todo e não sei o que. Só vinha à noite. Vamos ao QFC. Não foi? Ah, mas a gente vai lá. A gente não sabe pedir. Não sabemos falar alemão. Não sabemos falar alemão. E eu disse. Pá. Não há problema. O Zequinha zerrasca-se. O Zequinha deve nascer há quantos anos. Na Alemão. O Zequinha zerrasca-se e não sei o que sei mais. Chegámos lá. Entramos. Olha a estupidez. Pessoal, isto foi há vinte anos. Vocês estão a ver. Há vinte anos o Zequinha era uma criança. Agora tem trinta e nove. É mentira. Chegámos lá e disse assim. Não te preocupes que eu aqui trato a situação por tu. Te preocupes que eu peço. Eu peço e tal. Não te preocupes. Olha lá para aquela cena. Era a primeira que estava na lista. Não sei o que. Nananã. Oito. Oh Twins. E eu. Eu assim. Olha. Veja esta. E ela. Ela não gostava de picante. Não é? Olha. Oh Twins. Nananã. Vamos para a mesa. Não sei o que. Não sei o que mais. E ela. Epai. Isto está picante. E eu. A sério. Picante. Estupidez do que naças. Porque. Oh Twins. É inglês. Não é? É igual a qualquer sítio. É igual a qualquer sítio. É igual a qualquer sítio. Não pediste em alemão. Eu não pedia em alemão. Diste. Oh Twins. Oh Twins. E eram asinhas picantes. Mas. A Malina não comeu. Não é? Tá. Ela não pende isso. Mas depois rimos depois. É por causa disso. Ainda hoje. Passamos lá a porta. E ela diz logo. Oh Twins. Oh Twins. Oh Twins. É mesmo. É mesmo. É tipo carne. Carne igualzinha. É. São negritos. Normais. E são bons. São? E olha lá. Quando tu partes. Sai assim aos bocadinhos. Estás vendo? Mas como é que eles fazem isto? Não sei. Nós vimos que no McDonald's o sabor era assim. Alguns nós preparávamos. Pessoal. A gente não vai querer saber como é que eles fazem isto. Senão já não comemos mais. Nunca mais comemos. Hum. Sim. Isso diz Veggie, não é? Não. Isso não. Sim. Mas são Veggie. São iguais aos outros. Ou tem um sticker. Aliás. Tu vês que a cor é um bocadinho diferente. A cor nota-se bem que não é como um frango. Mas já a Bia disse que foi lá comer. E que também teve o mesmo problema. Não conseguiam diferenciar os tenders. Os Veggie's pós da carne. Pós da carne. Ela tendeu a provar o namorar. É. Para falar. Para falar. Para falar. Mas são muito bons. Olha. Vou-vos dizer. Está aprovado. São beira bons. São muito bons. Continua a dizer. Acho que a minha opinião vai ficar a mesma. Vegetarianes. Olha. É só o McDonald's. Olha. Para mim. É tudo bom. Mas o Rap. É o que eu não gosto de sentir. Senão é tudo bom. O Rap. Acho que foi aquele que. Foi. São todos bons. Mas acho que foi aquele que. Desiludiu mais. Ya. Mas o Rap. Acho que é precisamente aquilo. Se ele leva um bocadinho mais de molho. E um bocadinho mais de salada. Ou alguma coisa assim. Que ele fica mais úmido. Se calhar fica mais saboroso. Resumindo. Hambúrguer top. Bele boa. Os tenders top. O Rap. É mais seco. Mas também é bom. Mas também é bom. Eu daqui. Repetia. Sem sombra de dúvidas. A hambúrguer. E os tenders. Ya. Também. Também. Não me importava nada de repetir. Também não me importava de repetir o Rap. Bem. A gente estamos a avaliar a situação. Para nos tornarmos. Vegetarianos. Não. Não. Aquela carninha na brasa. Aquela pequenhazinha. Feita pelo Mateus. Ainda agora. Foi os anos da direitinha. Ui. Hã? E devia ter visto a Beatriz. Estou assim. Umas salchichas. Merdas. Umas salchichas. Umas salchichas. Uma vizinha aqui de cima. Do primeiro andar. Encontrei hoje na escada. E dizia assim. Ei pá. A grande festa com o Bahia. Não sei o que mais. Quer dizer. Ah pá. Foi os anos da minha filha. E ele diz. Ei. Ela fez. Fez oito anos. Fez oito anos. Então vocês. Foi desde. Das onze da manhã. Até a. Às quantas. Quase da meia noite. A festejar. E eu disse. Não. Foi dezessete. Quando fizer dezoito. São três dias. Não te stop. Assim. Fechamos a voar. Pessoal. É assim. Frango. A gente. Para comer frango. Cada vez que vai a Portugal. É. Não é que bom. Que é. As irmãs da Belina. Estão lá. A fazer. É frango e bacalhau. Eles também. Não precisam de publicidade. Que a mata conhece. E já sabe como é que é aquilo. É fila. Estou a volta da avenida. A três vezes. Não é? É muito bom. Muito bom mesmo. Mas estes tenders. Também são bons. Estes tenders. Também. Também se comem. Estes não sabem de onde é que vem. Lá sabem que é frango e bacalhau. Pois. Este aqui. Ainda temos de mandar analisar isto. Para saber o que é que isto leva. Não analisem. Esqueçam bem. Bom. Pessoal. Espero que tenham gostado mais do vídeo com a família Coresma. Desta vez. Fomos ao QFC. E provar. Os vegetarianos do QFC. Não é? Fomos provar. Gostámos. Gostámos. E quem não provou. Devia de provar. Quem não provou. Não provou. Não provou o rap. Provou a hambúrguer. Só outras coisas diferentes. Olha. É porque isto aqui na nossa zona. Só tem. Só tem mesmo isto. Ok. Pá. Pessoal. Divirtam-se querido. Morais com a vossa família. E até. Domingo. Tchau. 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 Tchau.